Peguei um jipe, anos 60 Aí ó, coi... É, quase 9 horas da mãe Fala, não vou pôr um chave, ele tá de calça O cara canta a mesa Deus do céu, cara Jesus O presidente Sarnia Como é que é mágica? Até muda de bananeira Olha aí, pessoal 7 milhões de reais Olha só que beleza Um dinossauro seco Eu queria mandar um recado pra aquele cara Falou que nós também Eu quero ver, tá aqui? Só tá no celular Olha os dólares aí, cara Ei, não dá pra trazer aqui Ô, Fabiano Não dá nada aqui, cara Dólar no chão aqui, ó O Marcelo gosta aqui, ó Falta um Opala Oi, um jipão, pegou um jipe? Ano 60 Que show de bola documentada Cara, documentário é difícil, mas vale uma coisa, né? Sim, vale, vale Vale a história, né? Pegou ele, vai ficar com ele? Não, é jipe Jipe? Jipe Não, ano 60 Ano 60 Meu Deus, olha lá Olha, velho E ele tá com guincho na frente? Tem até o... Tem até o... Aquele galo no combustível Olha que show Aquilo é bom, hein? Que bacana Mas vai vender ou vai ficar com ele? Cara, já tem que... É dele igual Mas por enquanto aí fica iludido, né? Que gosta, né? Sim Também é um jipe de gesto Ah, é Aí gosta de coisa antiga, cara Primeiro você pira Sim, sim E esses elefantes aqui, cara? Aí, ó Top, top, Gustavo Ei, indiano Passa a foto Agora Indiano, né? Claro, aham Aí, ó Pra mim tem... Coisinha show aí, ó Ah, deve tá lá, ô Deve ter saído de andar, né? Ele tava brabo Brigando com o irmão dele, cara Vê se pode Portalzinho briga com todo mundo, cara Bicho é brabo demais, moço Você trouxe o bichinho aí, cara? Aí, ó Coinho Um bicho exótico Legalizézinho Legalizé Red Humper Casal Aqueles periquitos lá? É Tá, mas não Um ali é australiano, não é? Não, não é? Red Humper Red Humper A barulha do periquito Tá na Austrália Ah, sim Também concordo Também concordo Isso aí, meu querido A loja fechou mesmo Vou abrir daqui hoje em outro lugar, né? Vai abrir? Pronto Mas e lá pro... O sítio lá pro barracão lá, não? Tão arrumando lá devagarzinho também É Deus é mais Vai dar tudo certo, né? Tranquilo Isso aí É, quase nove horas da manhã A feira tá bombando, pessoal Lotadinho de gente aí Tem gente chegando aí, né? Aí, ontem eu fui lá na frente lá Mas já deixou lá? Já guardei no carro Isso aí Você falou Não, eu vou pôr um short Deve que ele tá de calça Vai pôr um short, né? Pode pegar mais de boa e vai sair Cadê o leão? Eu falei que morreu, morreu? Eu falei que não sabia? Vamos começar Tá dando sinal isso aqui? Tá Tá dando sinal de vendido E pra você ainda Oh, coisa boa Eita Leãozinho, velho Eu chamo ele de pata É leão, né? Ô, Jesus Patalino Alô, o Magal Alô, o Magal Você é lugano Eu vou lá ver o Magal bem louco Eu vou lá ver o Magal bem louco Cadê o... Patolino? Sumiu? Pato bem louco Ó, o cara canta a mesa Eu te ofereço a Pedrinha com várias oportunidades Aonde? Só aqui E Colombo, Sandrão Olha lá o Sandrão Fala aí É, acabou Vamos que vamos Agora eles viram que o Magal Olha que leão Olha o que acontece Ele quer trocar uma quinta por uma gelada Tem que ser duas quinta por uma gelada Ô, Magal Agora não Agora foi o Fragante O pessoal falou assim Ah, o cara só canta porque tá a câmera Não Vem de lá o homem já tava cantando O Magal O Magal pegou O Magal pegou O Magal pegou Agora tem um parceiro ali Esse é o Gibi É o Gibi Aí, Gibi Tamo junto, meu irmão Isso aí, ó Pensa um cara que faz o que quiser Customização de moto tá aqui, ó Ó, que show, cara Do jeito que quiser Isso aí, ó Fala lá tuas redes lá É Old School Gibi Só procurar ali Old School Gibi Show de bola Que bacana Aí você vai ver as artes do guri Aonde que é a base tua? Eu agora tô em Matinhos Matinhos Ah, que show Caixara Massa, meu irmão Massa, massa Chama, chama mais um pouco aí Chama Vai Coloca o... O Fabiano na história O Fabiano primeira vez na feira Me diz Me diz Fabiano O que você está achando? Qual é a sua experiência com a Pedrinha? Tá sendo muito bom É tudo que eu imaginava Tô aqui com meu amigo Leão E o Magal É... São coisas que acontecem na Pedrinha Que você vai encontrar Muita alegria O brinquedo A antiguidade você vai ter Isso aí Coisa boa Valeu Valeu, Magal Tamo junto Obrigado, Leão Isso aí, meu irmão Isso aí, Gibi Bem-vindo aí, tamo junto Valeu Portal anos 80 lá Isso é isso, criança Ilha do Pato O Pato parece que tá meio Tá empatado Tá meio Vou sentar aqui e vou escutar o que ele tem pra me falar Arruma um lugar pro meu amigo sentar aí, Pato Pelo amor de Deus, cara Brincadeira, viu Senta no cor Oi Ô Pato Cadê o Aquele cara, cara Que participa do meu canal lá Que eu já não aguento mais, cara O que ele falou pra nós lá? Tava brigando com o irmão dele Ele reclamou Que nós abriu a porta e entrou o vento gelado É, bicho é bruto Mas é o xerofe que eu tô achando dele Você não viu ele? Você não viu ele? Tava deitando aqui no coro do boi Ah E aí, fala desse Fala desse coro do boi Uma relíquia aí, ó Que show de bola, hein É uma peça bem exótica, né Serve como tapete mesmo Vem lá do batel Olha só Daí o pessoal tá indo pra Espanha Daí tá tirando as coisas lá Só que não foi dado não Foi pego e serviço Aham Quantos mil valem pra entender? 150 150? Olha só Na churrasqueira, na parede, alguma coisa Aham Que show de bola, cara Bonito O Meliano tá aqui Sentou aqui nessa cadeirinha aqui Que é dele? O que é que é isso que eu tô ouvindo? Ninguém me ama O que é isso? O que é isso? Ah, deve ser um portalzinho Porque, como é que entra nas coisas E não aguenta sair sozinho Ah, abre isso aí, vai Mas dando bem se quem Não fui eu, é É que eu parto, cara Teu xará, cara Teu parceiro Meu Deus do céu, cara Jesus amado, o que é isso? O que você tá fazendo aí, cara? Ninguém me ama Como? Ninguém te ama, cara? Agora você tá com Agora você tá com crise de 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 Como é que fala? Tá se vitimizando, hein É Tá se vitimizando Palhaçada Lá no carro Lá tá maltratando a gente Rupou todas as coisas Ótimo, vai, cara Meu Deus do céu, cara Tô metendo pé na minha barraca? O que é isso? Desde cedo Desde madrugada Tava maltratando a gente Tá uma maracujinha, né, cara Cê, calma E outra Isso aqui, pato Parece bem uma nave espacial, viu Aham Ah É Olha isso, hein Para que você acondeu Ah, aqui de novo De novo essa conversa É aquela pecinha que vai pegar do leão É É Aí eu fiquei no bombeio ali, ó Salva-vidas aí, ó Esse portalzinho tem que dar uma surra nele Não fala assim Ele tá brincando, cara Ah, agora você vem pedir proteção pro Fabiano? Aí Agora você quer segurança? Ah O presidente Sarney chegou brabo Olha o Sarneyzão Olha o bigodão dele Manda pra mim por número aí Não É Na verdade aqui a gente já tem um respeito Tá, vamos lá O Mano Tenso O que que é o recado de hoje? O recado de hoje É pra galera ser mais unida Né Acreditar mais uns nos outros E não fica tenso, né E não fica tenso Isso aí Cê, pato? É Pegando carona com o Mano Tenso aí É isso aí mesmo aí E ser mais humilde Gratidão Ser grato por todas as coisas Já de estar aqui já Não tem valor nunca As coisas, entendeu? Isso aí Seguimos na luta, né Deus é mais por nós, né Sim Até domingo, se Deus quiser, gente Eu vou descer Vou gravar mais um pouco Tá bom Vou colocar o meu chupetinha de carregador Que daqui a pouco eu tenho que ir embora Levar o Fabiano Que a mulher dele já deu umas 10 ligadas Ela Ele já tá na hora extra Mas eu deixei em casa Mas vai mais um tombo não Chicavel, então? É Pois é, né O portalzinho já saiu aí Aí o seguinte Já saiu? Já saiu Aí a hora que ele aparecer Fala pra ele me esperar lá no carro Tranquilo, daquele jeito Tamo junto Se não quiser me dar no beijo Valeu Tchau, tchau O portalzinho tá meio estressado Isso aí Isso aí, pessoal Feira da Pedrinha Bombando nesse dia 10 de novembro 10 de novembro Já é quase ritmo de fim de ano, né Pois é, bai Ô Fabiano E aí, Tia Aí, ó Quase Carrinho bacana Isso aqui, ó Churros Bacaninha Aí, ó Carregando Aí, ó Deixa o rapaz passar aí Carregando as coisas pro Leão, Magui Não é só você não, Magui Vem embora Vem embora Aí, ó Pessoal aí Tá o Junão aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL